Previsão de tempo bom para o feriado prolongado do carnaval provoca a tradicional fuga do paulistã. A estimativa é de que 2 milhões de veículos deixem a capital paulista em direção ao litoral e interior. A marginal do rio Tietê, que serve de acesso a seis rodovias, começou a apresentar lentidão e congestionamento já durante a tarde. A situação ficou pior agora à noite, com diversas avenidas e estradas com tráfego lento. Motoristas brasileiros poderão ser obrigados a usar farol baixo durante o dia em rodovias e túneis. A exigência foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em caráter terminativo. Significa que não precisa passar pelo plenário e pode seguir direto para a votação na Câmara dos Deputados. Consórcio responsável pela construção da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, é multado em 7 milhões de reais pelo Ibama. Segundo o órgão, o motivo é o atraso na implementação do projeto ambiental da obra. A taxa de desemprego em janeiro apurada pelo IBGE em seis regiões metropolitanas do país ficou em 5,5%. É a menor para um mês de janeiro desde 2003. Já o salário médio subiu de R$ 1.672,20, o mais alto da série histórica, quase 3% a mais que o de janeiro do ano passado. Querem comentar essa notícia ou vamos em frente? O povo da Líbia comemora um ano da revolução que derrubou o regime de Muammar Gaddafi, mas a instabilidade na região levanta dúvidas sobre o futuro do país. Hoje foi dia de festa na Líbia. O regime de Gaddafi durou mais de quatro décadas e só caiu diante do movimento pró-democracia do norte da África, mais conhecido por Primavera Árabe. Um ano depois, porém, o país ainda não se livrou da violência. Um relatório da Anistia Internacional denuncia tortura e execuções cometidas por milícias que se uniram para caçar apoiadores do antigo regime. O Conselho Nacional de Transição é incapaz de barrar as ações das milícias. A revolução na Líbia durou sete meses. Os rebeldes receberam apoio militar da comunidade internacional, sob o comando da OTAN. Em 20 de outubro do ano passado, Muammar Gaddafi foi capturado e morto, quando tentava fugir de sua cidade natal, Sirte. O país agora luta para reerguer a economia, que encolheu 60% durante o conflito. O Conselho de Transição ainda não marcou a data das eleições. Quais são os reais motivos dessas comemorações ou não há, Glenda? É, em alguma medida, é possível comemorar a queda do ditador, mas, na verdade, o terror foi trocado. O terror é exercido pelo Gaddafi, agora é exercido pelas milícias. E as principais vítimas são os imigrantes africanos e os refugiados, sobretudo os imigrantes africanos que lutaram ao lado de Gaddafi. E é um país que tem que reconstruir o seu sistema de saúde, seu sistema de educação, seu judiciário. Quer dizer, se reorganizar, começar do zero. Não tem uma... As forças de segurança também não estão organizadas. Essas milícias, elas fazem seguranças até de aeroportos, para você ter uma ideia. Então, é uma situação totalmente pré-quase Estado, é um Estado falido. É interessante isso, porque quando a gente acompanha no noticiário que um país está sofrendo, como aconteceu com a Líbia, aí, quando cai o ditador, a gente para de dar matéria sobre esse lugar. Só que muita coisa acontece com esses países depois. O que vem depois é o principal, que é isso que você está falando. Quer dizer, como que esse país vai se reorganizar, começar tudo de novo? É, o problema é o seguinte. Primeiro que não houve revolução nenhuma na Líbia. Não foi uma revolução. A OTAN é que derrubou o cadáver, jogando bombas e matando civis. E, com isso, deu força a certos grupos internos que não tinham força para promover uma revolução para tirar o cadáver. Nem legitimidade. Nem legitimidade. Porque a Líbia não tem um sentimento nacional, não existe nada nacional na Líbia. São tribos. Essas milícias estão se reportando à cultura milenar, que são culturas tribais. Então, não são... Porque elas servem a outros deuses, né? Parece que é como se fosse milícia que tem aqui no Brasil misturando PM com bandido. Não, não é isso. É muito mais grave, porque eles têm uma cultura que incentiva e que organiza e que agudiza os interesses. Então, é uma meninada, tem muito jovem, com arma na mão, que foi distribuída irresponsavelmente, porque não havia um corpo revolucionário. Quando há uma revolução, há um corpo, há uma instituição, digamos, a Glenda disse muito bem, eles estão numa situação quase de pré-Estado, né? Porque já era assim. Porque eles não têm uma ordem nacional. Já não tinham sobre o cadáver. O cadáver fazia uma negociação no varejo com as diferentes milenças tribais. O que o cadáver tentou foi o quê? O pan-arabismo. Ele tentou uma grande Arábia, né? Porque ele buscou preservar a cultura árabe. Por que exatamente? Cada dificuldade que fazia uma cultura nacional líbia. Isso não existe lá. Então, diga. Não, eu ia só chamar a atenção, porque se não se lidar corretamente com essa violência, esses ciclos de violência vão se repetir infinitamente, indefinidamente. Porque não há um caminho diferente se não conseguir uma reforma das instituições e a construção da democracia. E esse é o problema. Como é que você vai desarmar esse pessoal? Exatamente. Em nome de quê que eles vão jogar as armas? Esse é o ponto. Por que eu vou entregar a minha arma se ela está me garantindo agora o meu pedaço no botinho? Quer dizer, aí eu entrego as minhas armas para quem? Se eu posso ser oprimido depois. Não há confiança de que haja um corpo aí. Então, veja, o adiamento das eleições é ruim e, ao mesmo tempo, é inevitável. Porque como é que você realiza eleições também... Num ambiente desses. Num ambiente desses. Então, é um processo que mostra bem o quê? A irresponsabilidade de certas intervenções internacionais que são muitas vezes realizadas para resolver problemas internos dos países de origem. Por que o Sarkozy fez tanta questão de invadir a Líbia? Porque o custo para ele era baixo e o ganho era alto, porque ele dava uma de grande machão contra os bárbaros árabes, entre aspas, bárbaros naturalmente, porque ele está enfrentando problemas crescentes no eleitorado francês. Então, dá uma de machão para fora, vai lá, derruba o Kadhafi, que era um alvo fragilíssimo e que não custou nada. A OTAN não perdeu um homem, ficou jogando bomba lá, matando o civil, a pretexto de impedir o Kadhafi de matar civis. E se o Kadhafi tivesse sido capturado com vida e levado a julgamento, aí teria sido uma importante contribuição para a construção da democracia e das instituições. Mas a maneira como ele foi, como ele terminou assassinado daquele jeito, quer dizer, mais uma sinalização de violência. A violência é a gramática ali, né? Muito bem lembrar desse negócio que a Helena falou do Kadhafi, da vilania que foi feita contra o Kadhafi. É um ditador, é horrível tudo isso. Mas foi feita uma vilania contra ele, depois, inclusive, de respeito ao próprio corpo, ao próprio cadáver e tal. E a Helena lembrou muito bem que deixou de soldar a possibilidade de o quê? Emitir um mínimo de partilhamento ético a respeito de alguma coisa entre a população. Foi o mesmo erro do Obama matando o Bin Laden como matou, ao invés de fazer um grande debate internacional sobre os valores do Bin Laden, por que condená-lo e tal. A morte do Kadhafi está espelhada na forma como a maior nação do mundo tratou o seu maior inimigo, de maneira indigna. Porque matar o Bin Laden daquela forma foi uma indignidade. Olha, tenho aqui, só para a gente encerrar essa parada, o Guilherme, ele pergunta, houve algum avanço após a primavera árabe no norte da África ou o tirano mudou apenas de máscara? Não, não é nem o tirano que mudou, a pergunta é boa, mas o seguinte, não há mudança significativa para a população ainda, no caso da Líbia. E não é que o tirano mudou de máscara, é evidente que o tirano caiu e agora esse comitê de transição lá está se virando para tentar construir alguma coisa. Eles não são tirano. O que houve, na minha opinião, foi o seguinte, uma distribuição da tirania, uma distribuição da conduta tirânica, da conduta arbitrária. Do medo, do terror. Do medo. Então, isso foi distribuído e estava contido, porque essas tribos, elas são rivais. Olha, para encerrar esse negócio, me permita só fazer uma analogia. Quando o Tito caiu e depois, quando a Iugoslávia se dissolveu na... Na República... A República Iugoslávia se dissolveu, não é quando a solda que o Tito tinha feito, não é quando o Tito caiu, é quando a solda que o Tito tinha construído se liquefesse. E, com a queda da União Soviética, a Iugoslávia se separou, o que aconteceu? Guerra civil entre as diferentes nações que compunham artificialmente a Iugoslávia. Os macedônios, os sérvios, os croatas, e o mundo, no início, assistiu àquela carnificina e nada fez. O preço que aquele povo pagou para construir, nações separadas. A Líbia pode vir a sofrer algo parecido. E o petróleo da Líbia? Tem alguém que pergunta aqui. Com quem que está? Agora, certamente, eles estão... Quem que domina essa área? Não, essas tribos, dependendo de onde está o poço, elas controlam esses poços. Essas tribos que... Há um deserto entre as duas áreas de 800 quilômetros, não é? Então, as tribos do norte, as tribos do leste e as tribos do oeste são diferentes, têm culturas diferentes e controlam pedaços do petróleo diferentes. Bom, vamos agora ao futebol. O futebol brasileiro vive a expectativa da renúncia de Ricardo Teixeira do comando da CBF. Envolvido aí em uma série de denúncias e já se preparando para sair de cena e do país, Teixeira tem agora mais uma história suspeita para explicar. A notícia foi publicada hoje no blog do jornalista Juca Kifuri. Amigo de Ricardo Teixeira e presidente do Barcelona, Sandro Rosel teria depositado 3 milhões e 800 mil reais na conta bancária de Antônia Teixeira, a filha de 11 anos do presidente da CBF. Rosel, que também comandava a Nike no Brasil, era sócio da Alianto, empresa que recebeu 9 milhões de reais do governo do Distrito Federal para organizar um amistoso da seleção há 4 anos. O contrato é investigado pela polícia por suspeita de superfaturamento. Esta semana descobriu-se que a Alianto mantinha outra empresa no mesmo endereço da fazenda de Ricardo Teixeira, no interior do Rio. Teixeira, que vendeu a fazenda, um apartamento e outros bens, estaria de malas prontas para Miami, onde a mulher e a filha já estão morando. Vamos começar aqui pelo começo. É um escândalo esse depósito na conta de uma menina de 11 anos? Quer dizer, caberia aqui, Glenda, a aplicação do estatuto da criança, por exemplo? Olha, é escandaloso, é uma tragédia. Eu li que essa menina estava sendo vítima de bullying na escola, porque os coleguinhas, claro, ela ser filha de quem ela é, quem gosta de futebol minimamente entende um pouco disso e ouve falar, sendo ou não verdade. Agora, é escandaloso você pensar que um pai, que seria alguém que deveria transmitir os melhores valores para os seus filhos, proteger e resguardar, expõe a criança, porque agora a gente sabe o nome da criança, o CPF foi publicado, não, desculpe, o... O quantia, o valor? Não, o... O CPF, o CPF dela foi publicado nos jornais, não integralmente, cortaram alguns números, mas quer dizer, está super exposta com 11 anos. Nossa. Quer dizer, é uma menina que nem entrou no mundo, digamos, adulto e já é acusada de estar envolvida num esquema de corrupção, suborno, sei lá o quê. É, é isso mesmo. Agora, e o Ronaldo, hein? O Ronaldo aparecer lá para defender o Ricardo Teixeira também, hoje, eu fiquei tão... O Ronaldo é um... Emprestar a imagem dele, duramente lapidada ali. Eu acho que aí cabe aquele clichê, né, que o futebol é uma caixinha de surpresas, né? O Ronaldo é um personagem do mundo dos negócios do futebol agora, né? E aí tem muito dinheiro, muitos interesses, muito rabo preso, muitas dívidas recíprocas, né? Então, é uma lástima mesmo que alguém como ele, se envolva nesse nível com o Ricardo Teixeira, né? Ele já não devia ter aceito aqueles convites da CBF para assumir responsabilidades oficiais com esse pessoal que está... A gente está careca de saber que, embora não existam provas, de que existem, no mínimo, muitos problemas na CBF. Olha, agora há pouco, a CBF publicou em sua página na internet um comunicado em que afirma que Ricardo Teixeira vai continuar no cargo. Confirma a viagem, sim, para Miami, mas diz que vai retomar suas atividades na presidência da entidade logo depois do carnaval. Essa é uma notícia. Não vou... É, mas assim como os ditadores, no caso da Síria, por exemplo, os ditadores sempre dizem que vão continuar, né? Eles têm uma obstinação por dizer até o fim que estão firmes como rochedos, né? Quando, na verdade, às vezes estão com uns pés de barro, né? Eu, até onde posso avaliar, acho que a situação do Ricardo Teixeira, pela primeira vez, ficou realmente insustentável. É. E a semana inteira foi esse assunto, no Twitter, na internet, nos jornais, quer dizer, que ele ia se afastar. Lembrando que o Juca Kifuri foi a pessoa que nunca abandonou essa causa aí atrás, em cima do Ricardo Teixeira. Essa pauta, não é? A moralidade do futebol brasileiro vai sempre dever muito ao Juca Kifuri. É verdade, sim. Agora, o estrago feito na vida dessa garota, nossa, seja qual for o desdobramento disso. Bom, e pelo que você disse, a gente não precisa perder as esperanças, não é? Não, eu acho provável que a situação dele tenha chegado num ponto terminal mesmo. A seguir, Kassab avisa que vai manter aliança com Serra. Revista inglesa diz que o governo Dilma está se livrando da sombra de Lula.